Hoje é um grande dia em Minecraft Pandora. Na real, eu até peço desculpas que eu tô mentindo, né? Que a última coisa aqui é dia. Tá uma lua cheia ali, né? Vamos fazer direito, então. Hoje é uma grande noite em Minecraft Pandora. Aqui fica estranho falar assim, pelo amor de Deus, cara. Pra quem não sabe, recentemente fizemos nossa casa. Porém, as nossas missões não acabam por aí. Lá JPVP tem muitas coisas pra fazer ainda. Eita, bati a testa no posto enquanto andava. Até porque foi a caixa de Pandora que mandou. E eu não posso deixar de fazer o que a caixa manda. A caixa me mandou fazer três coisas até agora. Transformar todo mundo em vampiro. Fazer um castelo vampiro. E quebrar todas as regras. Quebrar todas as regras, eu já fiz. Transformar todos em vampiros, eu sempre tô tentando. A caixa tá vendo, ela sabe que tô fazendo isso. Eu só ainda não consegui o Alexei. E é por isso que eu tô até agora sempre tentando evoluir o meu nível vampiro. Mas não significa que eu vou desistir dessa missão. Eu não vou te deixar de fazer o que a caixa manda. Inclusive, tem uma coisa que fica bem aqui. Que vocês andam perguntando pra mim. Que é sobre o meu castelo vampiro que eu vou fazer bem aqui. E por que a caixa não me puniu por não ter feito ainda. Eu vou explicar da forma mais fácil do mundo. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês estão acostumados a ver vídeos de Minecraft todo dia. Mas eu vou levantar um castelo desse tamanho aqui em um dia. Mesmo com mods. Só no criativo, cara. Tem como não. É muito, é muito item. E o modpack aqui de Pandora, ele não tem farms roubadas de itens. Então, meio que eu tô trabalhando em off. Eu tô gravando trechos de vídeos recolhendo recursos, gente. Vai dar trabalho isso aqui. Por sinal, eu vou pegar esse bico emprestado de novo. E pra quem não sabe, toda essa área aqui é minha. E no vídeo de hoje, nós vamos usar esse bico. Pois, como vocês viram no título, nós vamos fazer a melhor farm de vampiros. O maior problema pra um vampiro é a alimentação. Porque players e aldeões dão pouca alimentação. As garrafinhas de sangue dão pouca alimentação. E a melhor coisa que a gente tem é os fígados. Que é ok, mas também não é bom. E eu finalmente tenho a solução pra isso. Mas antes, deixa eu vir aqui no banco da cidade... Uh, o que é aquilo ali? Uh, é um elevador. Ah, tá descendo. Eita. Mano, que elevador lardo. Onde eu tô? Um, tá. Vamos deixar no três, senão vai demorar muito. Tá descendo, tá descendo. Pelo amor de Deus. Tamo no três. E... Ah, não tem nada. Vamos subir de volta. Enquanto isso, pelo amor de Deus. Toma a dancinha do like. Deixa o like no vídeo e se inscreve. É sério, se inscreve, por favor. YouTube é meu trabalho. É o jeito que paga minhas contas. Por favor, se inscreve. Deixa o gostei. Eu tenho quanto pra pagar. Por favor, tenta de mim. Tenta de mim. Por favor, por favor. Pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado. Já foi. Chegamos aqui. Ninguém viu nada. Aí ó que o motivo de eu ter vindo do banco é ver se a gente recebeu o nosso salário. Cadê o meu caixa? Aqui. Ah, tem nada. Por favor, deixa eu dar um zóio na nossa loja vampiro. Nada, nada. Dinheiro. G, G. É que nós tá pobre. Qualquer migalha já ajuda. E quando eu falo em farm de vampiro, muito provavelmente vocês pensam que eu vou arrumar alguma maneira de fazer os caçadores de vampiros spawnarem em algum lugar no qual eu só derrote eles e ganhe comida. Assim ó. Mas não. A real é que a resposta é bem mais simples. Venha, venha, venha pro faixa. E agora que estamos em casa, podemos começar a nossa farm. Porque ela não vai envolver derrotar mobs. É bem mais simples e inteligente. Eu tava dando uma olhada nas possibilidades de comidas pra vampiros e eu achei um hot dog de sangue. Meio macabro, né? Mas enfim, ele é apenas pra vampiros e parece simples. Eu uso pão e salsicha com sangue. Vou precisar de cebola, algum tipo de carne, garrafitas, maçã ou baga doce e sangue. E pensando nisso, no último vídeo eu fiz uma conexão da minha casa pra debaixo da casa do rock. Que é a que vem em cima aqui, ó. O pet gopou. Vamos lá. Bom? E eu tava pensando na possibilidade de aproveitar esse enorme espaço vazio que tem aqui e fazer a minha plantação. Porque assim ó, não sei se vocês sabem, mas o espaço que tem debaixo da minha casa já tá tudo usado aqui, ó. Já tá tendo superlotação aqui. Tem o cobiflor, tem o zoltan, tem o make it draft, tem quatro aldeões. Mano, tinha seis aldeões. Por que tem quatro agora? Fora o meu sistema de baú que tá aqui também. Não, eu tive uma ideia. E se bem aqui, dá licença, eu fizer mais uma passagem? Ó, eu tô dando umas testadas nas possibilidades. E até agora melhor é fazer uma passagem aqui. E quando a gente for reto aqui, ó, vai dar certinho embaixo da ponte. E eu faço uma entrada aqui. Aí eu não tenho problema com o sol. Eu tenho que ver como eu faria isso aqui certinho pra não dar problema. O rolê também é que eu podia aproveitar daí e expandir mais essa sala um pra cá quebrando a parede. Eu acho que é uma boa. Ó, fiz algumas escadinhas aqui de ponte. Vamos ver como que ficaria. Ah, assim eu acho que eu não consigo andar não. Aí, fiz uma tesoura. Tá, fiz algumas partes. Alguns blocos ficaram errados, mas a gente vai arrumando. Mas o importante é que a gente vai descobrir alguma coisa. Eu ia fazer um tempinho que a gente não parava pra fazer umas decorações aqui em Pandora, né? Tipo assim, eu posso decorar minha casa? Posso, mas é que ela é meio grande, vai dar trabalho. Ó, ficou um pouquinho larga a ponte? Ficou. Mas está funcional. Ó, fizemos uma entrada aqui. E agora é só arrumar esse local. E como pra fazer a comida suprema dos vampiros, a primeira coisa que eu preciso é pão. Nós vamos fazer trigo. Agora é só a gente expandir as nossas terras pra pegar todo o espaço. E foi. Aqui na volta a gente vai colocar alçapão em tudo pra continuar tendo a água, mas ela existir embaixo do alçapão e a gente não poder cair nela. Coloca o E, boa. Coloca aqui, 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 aqui. E a primeira parte foi. Tá, nessa linha aqui do meio também vou ter que por água. Prontinho. Agora é só arar todas as terras. Até agora tá fácil, né? Porque essa é a parte fácil. Certinho. Agora que plantamos em tudo, na real a gente não plantou em nada. A gente só arou a terra. Eu pesquisei por trigo, eu tenho um trigo e zero semente. Pera aí, coube flor, para de escapar, filho. Então, por incrível que pareça, agora a gente tem que dormir e aproveitar que está de noite para conseguir semente de trigo. Aí você pode estar se perguntando. Lajota, você vai ficar quebrando o mato assim até dropar? Não. Se não me engano, algum dos meus amigos aqui do servidor tem essa plantação de trigo. Com certeza deve ter semente. Vamos dar um biso. Nada. Nada, 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 nada. Tem mais um andar, vamos olhar lá em cima. Essa é a parte que pode jogar com amigos, né? Nada. E aqui só tem umas engrenagens insanas. Eu acho que a única alternativa que eu tenho é colher a plantação. Porque quando a gente colhe a plantação... Olha, eu replantei um que estava no buraco aqui também. Porque quando a gente colhe uma plantação, ela também dropa sementes e trigo. Prontinho. Muito obrigado. Uma coisa que eu estava pensando é que, se eu não me engano, dá para usar os mods dos ratos para plantar. Mas eu não sei. Eu tenho que fazer uma série de mods de rato para aprender. Mas, por enquanto, como eu vou fazer bastante comida de vampiro e vai durar por muitos episódios, eu não preciso me preocupar agora com isso. Por agora, eu só preciso plantar todas aqui. Olha, deu para plantar mais ou menos essa quantia. Na real, se eu pegar as farinhas de osso que eu tenho e ficar segurando aqui, a plantação fica crescendo, se colhendo automaticamente. Dá até para eu clicar mais rápido. Se liga, é o barulho do mouse. É o barulho do mouse. Será que vai dar para plantar em tudo? Não! Agora é questão de honra. Ah, tu está de brincadeira que faltou um. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Toma! E só de raiva essa semente que sobrou aqui, eu vou jogar fora. Bom, de qualquer forma, por agora também já temos pães, que já vai ajudar muito, porque pão é um dos itens que a gente vai utilizar. O outro condimento que a gente precisa, eu acho que meus manos de luz tem. Então, aparentemente, ninguém nesse servidor tem cebola. Mas, eu sei como conseguir cebola. Meu Deus, quanto caçador. Eu acho que essa plantinha aqui é cebola. Não, não é. Mas, se eu ficar quebrando o mato com a minha faquinha, alguma hora pode tropar semente de cebola. Aqui, ó. Ó, onion seeds. Vou tentar pegar só mais uma, só por precaução. Mas, ela é até que é rara, né? Eu estou quebrando várias vezes, não vem? Ah, não está vindo, não. Vamos tentar nessa aqui mesmo, vai. Vamos para casa. E vamos plantar aqui mesmo. Vamos ver se ela vai crescer e vai dar mais cebolas. Ah, funciona. Eu vou deixar duas linhas da plantação só para ser cebola. Acho que é o suficiente. Pega cebola. Guarda ela aqui. Agora, ele precisa de algum tipo de carne. Não existe uma casa aqui? Ah, enfim. Pegar o Alucard? Vamos para a cidade? Aí, se algum local vender carne, a gente pega. Se não, a gente pode fazer uma farm. A real é que a minha vontade é no futuro ter uma farm bonitinha de tudo. Não, não. E não. O restaurante que tinha aqui fechou, então não vai ter. E é isso. Eu acho que não tem onde comprar comida mesmo. O que, honestamente, é paia. Mas, como a nossa farm está em processo de criação, e eu ainda não estou me preocupando em fazer a decoração bonita, eu posso fazer só tudo ser funcional. E depois eu me preocupo com ser bonito. Então, eu já sei como resolver esse outro problema. Primeiro, eu vou lá no bioma vampiro. Pois, como alguns de vocês sabem, aqui é uma área distante. E ninguém do servidor vem para cá. O que significa que se eu ficar andando por um tempo, eu vou achar animais. Então, agora é meio que andar e esperar eu ter sorte. A pergunta é se isso vai rolar. Olha, eu achei uma vila toda diferenciada. Eu acho que aqui pode ter algo. Eles têm até poço bonito. Carma. Essa é aquela vila que o Zéu deu uma taca. Pelo amor de Deus. Carma. Galera, vem e faz. Me ajuda, Castor. Pera aí. Se eu usar o meu poder de disfarce, funciona, será? É, nele não. Bom, então eu acho que... Meu Deus. Quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pera aí, cara. Calma, calma. Peguei cebola e aqui tem vaca. Corre. Deu certo? Tá, agora é só correr para cá. Pegar outra vaca. Cadê ela? E foi. Entendi porque eu não estava pegando, Crafty. Essa cebola aqui é diferente dessa cebola. Olha aqui a diferença. Eu estava plantando a cebola errada. Bom, mas agora eu vou plantar a cebola certa. Pronto. Vamos colocar uma porta bem temporária aqui. Bem feia também. E agora a gente precisa ter mais vacas. Boa. Essas bagadoces aqui, porcaria, crescem rapidão. Vou só largá-las aqui. Eu falo que é porcaria porque todas as que andam nelas dá dano. É muito ruim. Eu plantei ali atrás. E agora aqui com nossos aldeões, a gente pega um pouquinho de sangue. Ah, se eu ficar comendo fígado, encher as garrafinhas. Olha que legal. Acho que estamos evoluindo. Ó, se eu pegar uma faca de corte, colocar o bife e usar a nossa faca, vai dar dois hambúrgueres. Se eu jogar eles no fogo, eles foram deletados. Pai, vamos lá. Tentativa dois. Se eu esquentar os bifes, porque cada carne vira dois bifes, então eu estou duplicando a carne. Se eu misturar primeiro uma garrafa de sangue cheia, uma garrafa vazia, essa Glowberry, Baga Doce e vários outros itens que dá para misturar, a gente vai ter duas garrafas de Syrup de sangue. Com duas garrafas de Syrup de sangue, a gente mistura com duas cebolas e dois bifes, assim, ó, fazendo duas salsichas. Coloca pão e temos aqui o pão de sangue. O rolê agora é testar a eficiência dele. E a maneira mais fácil é gastando a minha vida. Então, tome. Estou usando vários poderes de vampiros, porque eles gastam mais sangue também. Pronto, passou um tempo e eu estou com fome. Se eu comer o fígado, eu recuperei três pernil. Já o sanduíche, comendo um, eu recuperei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, porque faltava um. Entenderam? O fígado tem que tropar de mob e é super trabalhoso. E aqui, com uma única garrafa de sangue, misturando itens que eu tenho como formar infinitamente, eu recuperei seis. Essa é a nossa nova farm de vampiro. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar trigo, fazer mais vacas, colher as nossas cebolas e a garrafa de sangue que a gente já enchia. Então, não mudou nada. Eu preciso até decorar isso aqui, né? Mas, por agora, funcionou. Agora, a gente pode fazer mais e partir para o nosso novo objetivo. Se tornar o vampiro mais forte de todos.